Esta aqui é a calçada, o local mais democrático que existe. Afinal de contas, é através dela que você pode chegar em casa, no trabalho e, inclusive, no lazer. Até mesmo as pessoas com deficiência visual também podem andar tranquilamente por elas, desde que exista o quê? O piso tátil. Aqui, por exemplo, veja só, tem essas bolinhas que são um sinal de alerta, um sinal de perigo. Agora, veja o detalhe. Esta aqui, por exemplo, ela termina no muro. Mas será que isso pode? Pode. Porque o muro, em toda esta extensão, ele serve como guia. Uma calçada deste tamanho, não há necessidade de ter no meio dela um piso guia. As calçadas que normalmente tem o piso no meio ou na beirada, acabam me deixando bater como placa. E tendo o muro como referência, para mim, é muito inseguro. A padronização das calçadas garante à pessoa com deficiência uma segurança maior na sua circulação pela cidade. Além disso, a Prefeitura de Florianópolis vem desenvolvendo outros projetos como a Rota Acessível, que tem como objetivo a efetiva inclusão social. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL